Olha, a campanha do agasalho de Itapetininga, por causa da quarentena, a prefeitura criou um sistema diferente para a entrega de doações. Vamos ver detalhes da campanha. A estação mais fria do ano já está chegando e muita gente precisa de ajuda nessa época. Em Itapetininga, já começou a arrecadação de roupas e cobertores da campanha do agasalho. A gente antecipou um pouquinho que a nossa região já começou o friozinho para atender as pessoas mais vulneráveis da nossa região. Serão distribuídas mais de 50 caixas em estabelecimentos que fazem parte do projeto. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira. Em 2019, foram arrecadadas mais de 65 mil peças de frio. Esse ano, a ideia é ultrapassar esse número. Está na casa, às vezes tem um tempinho de olhar com mais calma aquilo que não serve, ou que nas crianças não cabe mais, ou aquele cobertor que não está sendo utilizado. Então, por favor, desapegue, faça sua sacolinha e venha distribuir aqui para a gente. É isso aí. A novidade este ano, então, é o serviço de drive-thru na campanha que tem o nome Aquece Coração. E esse drive-thru será no sábado, dia 23, das 11 da manhã às 3 da tarde, em frente ao Fundo Social, que fica na Praça Gaspar Ricardo, número 1, no centro de Itapetininga.